Jorge, eu quero agradecer o Papo Reto por estar cobrindo esse evento, tá? E dizer que eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, contente com a nossa convenção, a nossa convenção foi um sucesso, a gente teve o apoio da população, a gente viu muita gente aqui e Itapajé tem esperança, cara, e eu acho que, acho não, eu tenho certeza que o PL vai contribuir muito para o município de Itapajé crescer, desenvolver, porque o Itapajé está sofrido e não é de agora, é de muito tempo, a gente vê muitas pessoas que já tiveram a oportunidade hoje, querendo apontar mais um candidato, como se fosse a solução, e aí é anos após anos, eu sou a solução, esse aqui é a solução, por que que tem que ser só o indicado deles, né? Então eu acredito que nós não temos padrinho político, né? Nós somos, nós estamos com a cara e a coragem, realmente, literalmente, para dar a Itapajé a oportunidade de revolucionar na gestão pública, na administração, fazer uma administração técnica voltada realmente ao benefício do povo, lá na ponta, que é o que sofre, que é com a falta de emprego, né? A necessidade real das pessoas, principalmente Itapajé, está passando por um problema seríssimo de geração de emprego aqui, e isso reflete no dia a dia da população a saúde precária, né? A educação, graças aos professores de Itapajé, que o material humano é bom, né? O material humano é bom, mas não tem apoio que precisa, não tem a valorização que precisa, os funcionários públicos precisam ser valorizados para eles trabalharem felizes, restaurar a dignidade do itapajense e o orgulho de ser itapajense. O material humano é bom, né? O material humano é bom, mas não tem ativo. Não tem um problema, mas não tem�, dá, 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 dá. Obrigado.